Ah tá, descobri coisas, é porque eu acho que eu já tô assim, ah, doidinha por ele É, também vai com calma, viu? Ah, eu preciso criar um antigo, tô aqui a mão Ai, eu não sei o que eu faço, ai pai, ainda bem que você tá aqui Oh, o que foi? Eu vou precisar da sua ajuda, entra aqui no reino Oh, fala assim Ai, não acredito, ai Por que você precisa? Ai pai, vim aqui, você me desculpa, por favor Que foi, filha? Ah, o que foi? Ai pai, é o seguinte, eu vou te contar a história desde o início Ah tá, vai me contando, eu já tô aqui pra esperar a história Tá, então é o seguinte, olha, é, eu me apaixonei por um humano Mas eu te falei que isso quase não pode Na verdade não fui eu que me apaixonei por ele, ele se apaixonou por mim, ai eu tava convencida de que ele gostava de mim Só que sempre ficava na minha cabeça o que você falou, humanos não tem amor verdadeiro E ai tá, ai, eu sempre que eu via ele, minha cauda se transformava em pernas É, isso pode ser algum poder que você evoluiu Sim, eu acho que sim, por causa das sereias malignas que a gente destruiu lá no tempo dos deuses Sim, é verdade, você destruiu elas, então isso pode ser um poder que você ganhou através daquele treinamento É, ai tá, isso aconteceu Ai ontem eu fui lá falar com ele, só que ele, eu tava com a cauda, minha cauda não se transformou Mas, e ai? Ai ele disse que nós éramos seres diferentes, só que ele não sabia que eu era uma sereia E a cauda não dava pra ver, porque tava no jet ski, né? Ai ele pegou, e hoje eu voltei lá pra conversar com ele com pernas E ele disse pra todos os amigos dele que eu era uma sereia Mas como que ele ficou sabendo se você não contou? Eu acho que ele deve ter ficado observando a gente É, talvez ele viu você entrando aqui, talvez ele nadou até aqui Aham, certeza, porque eu não contei nada pra ele, e agora eu não sei o que eu faço Porque se eles descobriram, eu vou querer me matar E não, ele me relavou em você Por que você fala isso? Por que? A partir de agora você vai entender porque eu treinava tanto meu soldado Soldado, se eu quero o reino 100% seguro Ok rei, vamos ao trabalho Eba, ainda bem que eu tenho um pai tão poderoso igual esse Vamos subir aqui em cima Onde você tá indo pai? Eu tô vindo treinar os soldados Caraca, quantos soldados Pronto, agora eles não conseguem entrar aqui Eba, soldados, me ajudem soldados Quem é esse? Ah, esse aí não é um soldado meu não Ai, quem era aqui? Quem é você? Oi Oh, e quem é você? Pode falar Eu sou o tritão do amor Aham, como assim? E o que você tá fazendo aqui? Ah, eu vou me dar uma ajuda pra vocês Tá, ajudar o que? Eu acho que vocês precisam, não é? Ah, esse daqui é o meu exército Eles foram treinados muitos anos para qualquer tipo de ação Principalmente ela aqui Aham Eu? Eu sei, já entendi quase tudo Explique pra ele, princesa O que aconteceu Qualquer coisa, se precisar da minha ajuda Eu estou aqui E os meus soldados estão à disposição Tá bom pai, muito obrigado então Tritão do amor É o seguinte Eu tava apaixonado por um humano Ele tava apaixonado por mim E aí, o que rolou é Que ele ficou, como é que fala? Ai, cai aqui dentro Contra mim E contou pra todos os humanos que eu sou uma sereia Ah, entendi Mas você não podia confiar nos humanos, não é? É, meu pai falou pra mim Amor de humano nunca é verdadeiro E eu não acreditei nele É, espero que você aprenda com isso É, eu acho que agora eu aprendi a lição Mas o duro que eu coloquei toda a minha família em risco agora, né? Porque os meus pais estão correndo perigo O nosso reino está correndo perigo Porque se eles descobrirem, eles vão vir atacar a gente Ah, eu acho que vocês tem que dar um fim neles Sério? Mas como eu faria isso? Ah, não sei Você tem poder de encantamento também? Uhum Ah, e você é igual ao meu Então você é igual ao meu, então Então eu sou a sereia do amor também? Quer dizer ou não? Ah Opa, cai dentro Eu acho que não Todas as sereias tem esse poder Ah, tá E qual a sua diferença por ser do amor? Ah, é que eu sou um sereio Só que eu tenho encantamento Só que eu tenho encantamento Poder um encantamento Hum, que legal Olha, deixa eu te falar O tritão do amor Eu gostei muito de ficar perto Ah, toda hora eu caio aqui, caraca Não é possível Deixa eu sair de perto desse lugar aqui Olha, eu gostei muito de ficar falando com você E tipo, de entender você Você é uma pessoa bem legal Eu não imaginava que você era assim não Ah, entendi Você, eu achei você também bem legal Ah, eu acho que sim É, como é que fala? O nosso santo bateu As nossas caudas bateu Olha, então já que você tem encantamento E você é um tritão do amor Como que eu faço pra encantar mais de uma pessoa? Você sabe? Hum, encantar mais de uma pessoa? É, ao mesmo tempo Você tem que ter um encanto que ele é mais elevado Ele demora mais pra se fazer e aprender Tá, então eu preciso que você me ensine Porque eu tenho um plano O que que você acha Se eu encantar todos os humanos Que sabem que eu sou uma sereia E levar eles pros deuses? Isso é uma boa ideia Então, eu tive essa ótima ideia, né? Pode falar E aí eu posso ganhar novos poderes com isso É, pode ser Eu posso te ajudar Eba, então tá bom Então daqui a pouco a gente vai lá E pega todos eles Mas primeiro tem que saber O quanto ele tem que ser mais forte Mais lento Como é que tem que ser? É, tem que ser mais forte E você tem que praticar muito Pra prender ele Tá, então eu vou tentar Ai, vai ser bem legal Sabe, minha mãe também tem esses poderes Só que ela sempre sai em missões Pra ir Fazer esses encantamentos E ela nunca tá presente, parece Ah, entendi Talvez você conheça ela Qual que é o nome dela? Hum, eu acho que é Ariane Hum, eu acho que eu já ouvi falar Mas não conheço assim de falar com ela Ah, tá Então tá bom Então, muito obrigada Espera aí que eu vou lá conversar com o meu pai E aí eu já venho aqui pra gente treinar o nosso encantamento Tá bom Ihuuu Pai, eu tive a solução Qual solução? Eu e o sereio do amor vamos treinar Pra gente conseguir encantar todos os humanos E entregar eles aos deuses Tá, tudo bem Mas vai com calma, filha Não confie tanto Eu não conheço ele É, e ele falou assim Que não conhece a nossa rainha não A minha mãe Então A sua mãe é uma das mais experientes E antigas de todos os reinos Então Se ele não conhece ela Então significa que ele é uma pessoa nova Então a gente não sabe se ele é bom ou ruim Entendeu? É Então não confie 100% nele Não deixe que o poder dele de amor Consiga infiltrar na sua mente E descobrir coisas que ele precisa Ah, tá, descobri coisas É porque eu acho que eu já tô assim Ah, doidinha por ele É, também vai com calma, viu Ah, eu preciso criar um antídoto anti-amor Porque eu me apaixono muito fácil É, tá precisando Por ser uma sereia do amor O seu efeito tá ao contrário É, talvez seja uma sereia que se apaixona É Ai, pai Mas o que mais que eu posso fazer? Olha, então vai lá Você precisa dele E por enquanto Ele ainda não precisa de você Então descubra o máximo que você consiga dele Sem dar muitas explicações de você Entendeu? Ah, entendi Então tá bom Deixa eu ir lá conversar com ele agora Ai, é um vai e vem Vai pra lá Vem pra cá Conversa com um Conversa com o outro Vou tentar descobrir de onde ele veio E de onde ele é Pra ver se eu consigo É Criar confiança junto com ele Porque eu acho que eu já tô ficando apaixonada por ele Então eu tenho que tomar cuidado Ô, Tritão do Amor Oi, já voltou? Já Eu queria saber de qual mar você veio Ah, eu vim dos mares do leste Ah, do leste Que legal E lá tem muitos peixes? Ah, muitos E quais? Quais peixes que tem lá? Ah, tem Baiacu Muitos Ah, aqui também Tem o pulmão O palhaço Tem vários É, aqui também tem muitos desses peixes Eu queria peixes diferentes Mas aqui não tem não E deixa eu te perguntar uma coisa Lá você encanta os humanos As meninas humanas? É, quando eu tô em missão, né Eu encanto, sim E você encanta uma por dia ou é variado? Ah, variado Hum, entendi então Peraí que eu já volto Já consegui algumas informações dele E ele tá falando bastante coisa sem medo nenhum Então talvez ele seja uma pessoa confiante Eu acho que eu tô começando a gostar muito dele E tô confiando bastante nele também Eu espero que dê certo essa parceria junto com ele